Oswaldo do Trago Azul Em nome da família e dos nossos eternos campeões nosso filho João Caimann eu cumprimento a todos com a palude eu cumprimento a cada vez aqui presente e agradeço a cada pessoa aqui presente aos visitantes e de uma forma muito carinhosa e muito especial a todos os inimigos da bênção que estão aqui marcando presença com a gente que todos sejam bem-vindos a nossa sétima Olimpíada festa que foi preparada com muito carinho para vocês espero que no período dessa semana estaremos juntos na semana toda e que cada que se inscreveu quero agradecer a cada atleta que pôde se inscrever e que irá competir nesse período e que cada vitória de cada atleta seja um grande exemplo de união e boa sorte a todos e boa noite